Opa, por que só agora o governo americano decidiu assumir que existe OVNIs e estão abatendo OVNIs? Querem esconder alguma coisa? Eu fui pesquisar. Olha, sem dúvida nenhuma, quando um governo quer falar alguma coisa muito esdrúxula, quando eles inventam algumas histórias antigas, como essa de ETs, OVNIs, objetos não identificados, né? É ufa, essas coisas, claro que existe alguma coisa e não há dúvida nenhuma. E já é dito como a Chernobyl 2.0 ou a nova Chernobyl, entre os estádios de Ohio e a Pensilvânia, descarrilhou um trem mais ou menos com 50 vagões, mas 10 desses vagões com cloreto de vanilha. A vanilha é um componente muito tóxico, muito químico, que explodiu e saiu fumaças pretas, e tu tem que filmar algumas filmagens, mas o governo americano tirou isso do ar, então nós não sabemos exatamente o que aconteceu por enquanto, mas o que se sabe é que realmente já descarrilhou, que há uma contaminação muito grande, há uma preocupação muito grande desses dois estados da Pensilvânia e de Ohio, que são, óbvio, um lado do outro, mas mais ou menos no meio, bem no cruzamento ali, que ocorreu, bem na divisa ocorreu essa situação, olha, deixa eu ver, e que ocorreu essa situação. Então, foi no dia 6 de fevereiro que isso aconteceu, e a partir do dia 8 as coisas ficaram muito piores quando eles souberam exatamente o que aconteceu e tudo o que aconteceu, olha só o trovão. Então é por isso, Thor, então é por isso que, de repente, um pouco antes agora, no dia 9, 10, começou a surgir o estado americano abatendo objetos não identificados, ia batendo balões, essas coisas, e criando toda uma expectativa em algo que não era pra gente ter atenção, mas jogando a atenção em algo que é curioso para esconder essa tragédia, que pode ser que lá os americanos, algumas pessoas já em volta, quando você consulta lá os sites americanos, aqui no Brasil a gente gosta de picadeiro mesmo, o governo vive falando que até pode virar chacaré, existe fascismo, existe esquerda, direita, essas coisas, pra tirar a nossa atenção de roubalheiras, de orçamentos secretos, essas coisas, mas nós já estamos acostumados, infelizmente, a isso, mas lá eles não estão tão assim, e muita coisa está sendo vazada já, e já é dito, inclusive, Chernobyl 2.0 pela gravidade, pelo tamanho do estrago que pode vir aí a acontecer. Então, o que a gente precisa é ficar esperto, claro que a gente não pode nem acreditar no que acontece imediato, às vezes não é Chernobyl, às vezes a gente sabe que é alguma coisa muito grave, mas pode ser que não seja tão grave assim, o que a gente precisa entender aqui, governo nenhum fala a verdade, governo nenhum tenta colocar a verdade, a realidade, para não mostrar a sua incapacidade. Vamos ficar atentos e ficar de olho o que tiver de coisa certa, os rumores verdadeiros, eu vou trazer, trago para vocês aqui, abraço.